É, já estou filmando Vocês não querem ir semana que vem? Sábado você trabalha, Amarim? Sábado, eu acho que não Sábado Sábado 1 de junho Ai, eu Coitado O clima O chuveiro, o sol O chuveiro estava bonito, não é o dia? O chuveiro estava Não, ontem estava gostoso Ontem estava gostoso também Ah, ontem Hoje de manhã estava meio nublado Estava de manhã cedo, não é o chuveiro Você está filmando É, uns 2, 3 minutos É bom filmar essas coisas Porque é Quando eu fui para Ibaráquia também Eu vou filmar quando forem voltar Alguns trechos assim Vou filmar para parte de Tóquio e parte de Ibaráquia Para ver o contraste Uma província para o outro Foi lá em Tóquio Metrópolis Vai ver Selva de pedra E depois a gente sai para Parece o estado de Goiás Ibaráquia A gente vai lá Parece Goiás Não, é verdade Parece o país O estado de Goiás Goiás é daquele jeito Só arrosar É verdade Parte centro-oeste do Brasil Mas o Gabriel está muito dele Sabe o que ele fez, seu Francisco? Pegou o que ele Ele pega a caneta Uma caneta Aquele pincel de água Fui riscar a parede tudinho Aí Agora o trabalho para mim Limpar tudo Nossa senhora Fazer um buraco não Mas é um olho Acho que ele faz na creche, né? Ah, sim, sim, sim Acho que é por isso Ele tem que pintar a casa Tudinho já Mas a casa é branca Não, não dentro Mas sabe Esses são os primeiros passos Antes de aprender a ler e escrever É canhoto Isso Ah, é canhoto Então tudo bem Tem que deixar É canhoto Então deixa Isso Não mexe não Já nasceu Minha mão também Se ele vai chupar o dedo Ele quer minha mão canhoto É, então é Ele não quer Ele vai ser canhoto Para se ler, escrever Pegar no talher Tudo Então já é Tem que deixar Um mexe Vai jogar também Na gente A sala Se troca de mão Ah não Porque vai ser um desastre Na hora de escrever A caligrafia é horrível Minha minha Por exemplo Até hoje É horrível Por causa disso Porque você nasce de um jeito O pessoal muda Não adianta Então deixa Tem muita gente Não é canhoto Isso E os canhotos São inteligentes As pessoas canhotas Geralmente Lembra o pastor Neto? O pastor Neto também era canhoto Lembra? Ele também é canhoto É destro Eu já sou canhoto Para Pegar as coisas Para Para